Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso, Rodriguinho Pode sair, pode sair Passou dois cones, sai o outro Isso, vamos, Gabriel Certinho Isso Não fica muito em cima não do cone não, meu nego Eu falei aqui agora, você tá em cima do cone É ele aqui, ó, o menino ali, vai É, de onde tá certo É isso mesmo É que de onde já tinha feito já a esquerda Isso, Rodriguinho Boa, Thierry Sai, Sário Isso, Sário, bom movimento Não fica muito em cima do cone Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau